É impossível você ver o amor. Por quê? Porque o amor é um sentimento... Quando você está com medo, quando você está inseguro, quando você está frustrado, quando você se sente mal, quando você se sente humilhado, quando você se sente rejeitado, em todos esses momentos, quando você está triste, em todos esses momentos, quando você sente qualquer tipo de emoção desse gênero, com medo, inseguro, triste, é impossível você ver o amor. Por quê? Porque o amor é um sentimento puro. O amor é um sentimento claro, é um sentimento preciso. Você só sente o amor, você só sente efetivamente o amor, você só sente efetivamente o amor quando você está com a mente clara. Quando você está 100% presente no momento. Quando você... Não é quando você está no caos que você vê o amor, que você sente o amor. Não é quando você está no caos que você sente o amor. É quando você está no silêncio, é quando você está na calmaria. É quando você está 100% presente no momento. Aí você consegue ter as coisas de forma clara E aí surge a possibilidade de você sentir efetivamente o amor Mas no meio do caos, no meio da bagunça Quando você está triste, quando você se sente mal Quando você se sente chateado com alguma situação do dia a dia Não tem como você sentir o amor É impossível você sentir o amor E aqui eu estou falando do amor O sentimento mais puro que existe Mais puro que existe Quando você está na calmaria Surge a oportunidade de você enxergar efetivamente o amor É hora da action